Fala galera, eu sou Breno e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou fazer pra vocês uma parte 2 de um vídeo que eu trouxe aqui no canal já E vocês gostaram bastante e pediram pra eu fazer a parte 2 Demorou? Demorou pra eu fazer essa parte 2 Mas tá saindo, entendeu? Tá saindo pra vocês aí Forninho... Forninho não, né? Quentinho do forno Então, se preparem porque hoje vocês vão ver quantos reais tem no quarto do Enaldim Pra quem não sabe, eu tô no quarto do Enaldim, tá? Esse aqui não é o meu quarto Esse aqui é o quarto do Enaldim, olha as plaquinhas dele ali Ui, as plaquinhas dele são muito bonitas Enfim, galera Hoje, a gente vai ver isso tudo Mas antes de eu começar a mostrar pra vocês e a gente começar a fazer essas contas Deixa aí embaixo bastante like pra mim Deixa bastante like que eu posso trazer a parte 2, a parte 3, a parte 4 desse vídeo Eu posso trazer várias outras partes desse vídeo pra vocês Então deixa bastante like Porque é assim que eu vejo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal Fechou? E outra coisa, hein? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve Não perde tempo Porque aqui no canal a gente posta vídeo todos os dias pra vocês, tá? Todo dia tem vídeo novo Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum que eu posto aqui pra vocês E me segue no Instagram também Que é esse que tá aparecendo pra vocês Lá eu mostro muito mais do meu dia a dia Os dias de gravação lá em casa Os dias de gravação aqui no Enaldinho Então me segue lá no Instagram Que vocês vão ficar muito mais próximos da gente, fechou? Enfim, chega de enrolação Não quero enrolar muito aqui com vocês Porque eu tô doido pra gente começar a fazer essas contas De quantos reais tem no estúdio do Enaldinho No estúdio não, né? No quarto do Enaldinho Eu vou usar meu celular pra fazer essas contas, tá? Então, vamos lá Se ficar alguma conta errada é porque eu escrevi alguma coisa errada Tá? A culpa tá calculadora A culpa não foi minha Vamos começar com esta ring light Nós temos aqui uma ring light, né? Pra quem não sabe, ring light é essa luzinha aqui, ó Essa luzinha, tá vendo? Essa luzinha que a gente coloca Pra gravar alguns vídeos de perto, né? E tudo mais Eu tenho uma lá em casa também É muito bom Vale muito a pena pra você que quer ser um youtuber e tudo mais Vale a pena ter uma ring light, hein? Não só youtuber, né? Instagram, qualquer coisa Se você for mexer no Instagram ou no YouTube Vale a pena ter uma ring light Essa ring light aqui, se eu não me engano Foram dois mil reais Seguinte, eu vou arredondando os preços Pra eu não ficar falando certinho E os centavos que custou cada coisa Então, eu vou arredondar sempre Pra ficar um número redondinho Então, essa ring light foi dois mil reais É... Agora, vamos passar simplesmente para essa carteira Essa carteira do Enaldinho Pra quem não sabe, essa carteira aqui Ela é da Gucci, se eu não me engano É uma carteira da Gucci, exatamente Essa carteira, pra vocês terem uma ideia Custou simplesmente Se eu não me engano Foram uns três ou quatro mil reais Eu vou colocar quatro mil Vou colocar aqui quatro mil, tá? Mas, se eu não me engano Foi mais ou menos essa faixa de preço É, galera Carteira da Gucci é uma coisa bem cara Temos aqui também alguns óculos Tá vendo? Não tá dando pra ver muito comigo aqui Eu não sei abrir Ah, é assim que abre É só puxar aqui Olha só Temos alguns óculos do Enaldon Cada óculos desse foi mais ou menos uns duzentos reais Tem alguns aqui que foram mais caros Mas vamos arredondar fingindo que todos aqui foram duzentos reais Então nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Cada um foi duzentos reais Mil e seiscentos reais de óculos No total, a gente já deu sete mil e seiscentos reais Que tem no quarto do Enaldinho Só com a ring light, os óculos e a carteira Mas calma, que a gente ainda nem chegou nas coisas mais caras, tá? Podem ficar tranquilos Olha só Temos aqui essa televisão Televisão, tal Marca boa Essa televisão custou simplesmente três mil e quinhentos reais Exatamente É um preço alto Mas esse foi o preço que ela custou Agora, vamos passar aqui, ó Pro guarda-roupa dele Aqui, se eu não me engano, temos algumas coisas Temos muita roupa e muito sapato e tudo mais Eu não vou mostrar um por um Porque ele tem muito Então eu vou pegar, por exemplo, sei lá Esse aqui da Gucci, ó Que eu sei que ele morre de ciúmes desse aqui Inclusive, cada saco desse é um tênis Tem dois sacos ali, ó O par, ele não vem dentro de um saco desse É um saco por tênis Então assim Esse tênis aqui, esse par Que tem o outro saco ali atrás também Só esse foi cinco mil reais, tá? Só esse foi cinco mil reais Deixa eu repetir mais uma vez Porque eu não sei se vocês entenderam Só esse foi cinco mil reais Tem outros ali pra trás e tudo mais Tem roupa demais aqui também Então eu não vou mostrar muita coisa Mas vamos supor que temos aí uns quatro pares de tênis desse Dá mais ou menos uns vinte mil reais Sim, galera Ele tem vinte mil reais de tênis Nós já temos aí trinta e um mil reais e cem É muito dinheiro, é muito dinheiro Tá, vamos agora pra uma coisa que também é muito cara Olha só Isso aqui eu já até mostrei no estúdio Mas eu vou mostrar aqui também Porque aqui também tem a mesma coisa que tinha no estúdio Esse roteador aqui, ó Ele foi mil reais Cada ponto desse foi mil reais Então se aqui no quarto tem um Aqui também a gente tem que colocar mais mil reais Então temos trinta e dois mil reais e cem Galera, é muito caro Mas é muito bom também É uma coisa de qualidade O Reinaldo aqui, ele tem muito boné Ele tem esse boné Ele tem aqui dois, três Tem uma blusa aqui do... Da lojinha dele Que inclusive é muito legal E eu quero muito receber a minha logo Tem aqui outro boné Tem outros bonés aqui também Então assim, aqui tem muito boné E cada boné desse foi na média de uns duzentos reais também Eu sei que ele tem mais de dez bonés Mas vamos arredondar pra dez E vamos colocar aqui Duzentos vezes dez é igual a dois mil reais Então ele tem dois mil reais de boné A gente tem trinta e três mil reais já contabilizados Claro, galera, que tem muitas outras coisas aqui Que também valem alguma coisa Só que eu não vou conseguir mostrar tudo, né Temos aqui também esse ar-condicionado Né, mas a gente não pode deixar de contar também o ar-condicionado Que foi mais dois mil reais Então, mais dois mil reais Temos também... Ah... Nós temos aqui, acho que é o item mais caro do quarto dele Sério, é o item mais caro do quarto dele Nós temos simplesmente este computador Eu não sei se tá dando pra ver direito, galera Mas ele aqui, ele é de vidro transparente Que dá pra ver todos os detalhes de lá de dentro Deixa eu tentar apagar essa luz pra vocês conseguirem ver direitinho Olha só Tá parecendo mais eu e o Marcelinho que tá sentado ali também Oi, Marcelinho Oi, tudo bem? Tudo aqui, tá vendo? Várias coisas que brilham, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês chutarem Quanto vocês acham que custou esse computador do Renato? Comenta aí embaixo Eu vou dar cinco segundos pra vocês comentarem Vai lá Quem comentou 35 mil reais Acertou O computador do Renaldinho custou 35 mil reais Arredondando, claro Não sei se custou 34 e pouco Ou 35 e pouco Mas arredondando são 35 mil reais É um computador muito potente Mas muito potente A memória RAM é muito boa Os processadores Ou o processador Eu não sei quantos processadores podem ter no computador Eu não entendo muito disso, tá, galera? Cooler Placa de não sei o que lá das quantas Placa de vídeo Foto Tal Enfim O computador dele é muito caro E ele comprou um monitor separado O monitor custou simplesmente 3 mil reais Vamos colocar na nossa continha? Mais 35 mil reais Mais 3 mil reais do monitor Sim, galera A gente chegou no incrível preço de 73 mil reais É um preço bem caro, tá? Mas que são produtos de extrema qualidade Sem contar com a GoPro dele que tá ali Que também custou 3 mil reais Então vamos colocar aqui a GoPro também É, chegamos a 76 mil reais Galera, é muito dinheiro Mas não acabou ainda não Vocês acham que acabou? Não acabou não Olha isso aqui Temos também esse notebook MSI Que assim, né? Tem uma blusa aqui em cima Eu não sei de quem é essa blusa Mas temos esse notebook Também é muito caro Pra quem não sabe Esse notebook custou simplesmente Na época que ele comprou, né? Custou 18 mil reais Vamos colocar aqui mais 18 mil reais Temos aí 94 mil reais de produtos Agora, galera Nós temos também mais um produto Que é simplesmente Essa cadeira gamer Onde o Marcia Little está sentado Entendeu? Essa cadeira gamer Ele já comprou já tem muito tempo Mas na época que ele comprou O Marcelinho tá até fazendo os malabarismos ali com a mão Mostrando tudo que eu estou falando Né, Marcelinho? Você é assim As minhas mãos agora são as suas Essa cadeira simplesmente custou A bagatela de Dois mil reais Dois mil reais é muita coisa Hoje, ela ainda está custando esse preço Incrivelmente Ela não mudou muito o preço não Então vamos colocar aqui mais 2 mil reais 96 mil reais E agora, galera Nós chegamos numa parte Em que eu não sei o preço Eu acho que não tem preço Na verdade, eu acho que tem valor Eu quero fazer uma brincadeira com vocês Eu quero que vocês deem um preço Para isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Vocês vão dar um preço Claro que não custa preço nenhum Isso aí não tem preço Que se pague por isso Isso tem valor Valor sentimental Entendeu? Mas só por um efeito de brincadeira Vamos ver quanto que vocês Falariam que custa Isso aqui, ó Essas plaquinhas do YouTube Ó Nós temos aqui Uma plaquinha de 100 mil Essa é do modelo mais antigo Temos uma outra plaquinha de 100 mil Essa é do modelo um pouco mais novo E é do segundo canal do Renaldinho Temos essa placa de 1 milhão Que é do modelo antigo Temos essa plaquinha de 1 milhão Que é do modelo mais novo E temos a incrível placa de 10 milhões de inscritos, galera 10 milhões de inscritos O botão de diamante Exatamente Quero perguntar pra vocês, galera Todas essas plaquinhas Quanto vocês achariam que custaria Todas essas plaquinhas juntas? Comenta aí embaixo que eu quero muito ver Galera, a bateria da câmera acabou Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque basicamente foi isso mesmo Se você gostou do vídeo Deixa bastante like Que eu posso trazer a parte 3 A parte 4 A parte 5 Quantas vezes vocês quiserem É só vocês deixarem bastante like Fechou? Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue no Instagram, tá bom? Não deixe de me seguir lá É nóis, galera Tchau Uhul! Fui! Tchau! 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 Obrigado.